Nunca viram nenhuma televisão portuguesa, ou, outro meio de comunicação social falar sobre isto. Por isso é que acho que este vídeo e este canal são de importância extrema para o conteúdo que está a ser divulgado aqui. É fundamental para a população portuguesa perceber o que se está a passar lá fora, pois existem muitos acontecimentos que são filtrados para manter os portugueses na ignorância e o governo português continuar a controlar a população como tem feito. Tudo não passa de uma estratégia mundial que vamos continuar a expor enquanto nos deixarem. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Toda a Verdade, um canal onde trazemos notícias internacionais que a comunicação social não mostra a população portuguesa e onde revimos alguns casos nacionais emblemáticos e tentamos expor o controle da comunicação social por parte do socialismo caçola e destrói o Portugal há vários anos. Hoje decidimos fazer um antes e depois ou alguns dos intervenientes do famoso caso Casa Pia. Vamos analisar apenas os dirigentes políticos e de que, de alguma forma, a sua vida ficou afetada antes e depois deste caso. Vamos recordar rapidamente o escândalo da Casa Pia. Rebentou em setembro de 2002, quando algumas crianças que foram chamadas de ex-Casa Pianos denunciaram os abusos que sofreram por parte de algumas celebridades, diplomatas e dirigentes políticos. E é sobre estes últimos que vai inserir a nossa investigação do vídeo de hoje. A 29 de dezembro de 2003, sai a acusação formal onde destacamos a acusação de Paulo Pedroso, na época deputado do Partido Socialista. Na altura, o líder do Partido Socialista era Eduardo Ferro Rodrigues, que misteriosamente soube que existia um plano para aplicar o seu nome e então ofereceu-se imediatamente para se meter em interrogatório. Paulo Pedroso e Ferro Rodrigues, um é acusado e o outro sabe que pode vir a ser implicado. Algo muito estranho se passa aqui. Aliás, algo muito semelhante aconteceu recentemente com João Loureiro, quando deu aos pilotos que investigassem minuciosamente a carga do avião onde ia viajar. Voltando a Ferro Rodrigues, e ao seu sexto sentido, de que de alguma forma iria ser implicado no caso, Casa Pia. E não é que o sexto sentido de Ferro Rodrigues estava certo. O Semanário Express publica um relatório 25 de maio de 2003, onde quatro crianças afirmam ter visto Ferro Rodrigues em locais em um abuso sexual estava a ter lugar. Não gostavam também de ter um sexto sentido como o de Ferro Rodrigues? Sentiu que quatro crianças que supostamente não conheciam, e que ele claramente também nunca terá visto, o iam querer implicar a ele, secretário-geral do Partido Socialista, numa brincadeira malvada de crianças. Todos sabemos como o caso terminou com a libertação de Paulo Pedroso, e como Ferro Rodrigues nunca foi acusado. No entanto, vamos relembrar o que Eduardo Ferro Rodrigues disse quando Paulo Pedroso foi absolvido. Hoje a Justiça apenas começou a reparar as arbitrariedades cometidas há mais de cinco anos, que atingiram Paulo Pedroso e o Estado de Direito Democrático. Hoje um tribunal dignificou a sua função, mostrando-se realmente independente, e não pactuando com qualquer populismo, ou com qualquer corporativismo. Aqui temos Eduardo Ferro Rodrigues a passar um atestado de burrice e incompetência ao povo português. É impressionante a lata que este senhor tem. O senhor nem devia chamar-lhe assim. Tribunal Independente? Vamos então agora ouvir as cutas da altura sobre o processo Casa Pia, e vamos adicionar mais um interveniente, o nosso primeiro-ministro António Costa. Procurador João Guerra. É o Guerra que fala nas escutas. Retenham este nome, pois vai ser importante para a investigação do vídeo de hoje. Ainda durante a manhã, João Pedroso diz ao irmão por telefone O João Guerra está incontactável, está numa reunião, mas pense que é aquela que nós sabemos. Paulo Pedroso responde. O Procurador-Geral disse ao António que achava que já tinha ido tudo para o TIF. Logo a seguir, António Costa diz a Paulo Pedroso. O Procurador-Geral falou com o magistrado do Ministério Público porque lá o dito de guerra está lá com ele, e disse-lhe, epá, o problema é que isso já está nas mãos do juiz. Ora, aqui estão os três intocáveis que vamos falar hoje. O PS diz que, afinal, o almoço não serve para nada. O Ministério Público diz que se trata de um almoço entre o Presidente da República e o Procurador-Geral e que tal pressão poderia ser exercida através do Presidente Jorge Sampaio. No final da tarde, António Costa revela a Ferro Rodrigues que está a chegar à casa do Júdice. É chegar à casa do Júdice. Desculpem esta pausa, mas eu quero recuperar uma notícia de 2003, 27 de outubro de 2003, que eu considero bastante relevante para a investigação de hoje. Ferro está a chegar à casa do José Miguel Júdice em maio de 2003. Curiosamente, José Miguel Júdice, na altura bastará os advogados, critica o Procurador João Guerra em outubro de 2003, como podem ver nesta notícia do público. E o que é que diz José Miguel Júdice? João Guerra não deveria ter transcrito a resfraza do Dr. Ferro Rodrigues, em que ele, naturalmente, em estado de forte tensão, usou expressões desremorosas para o Instituto do Segredo de Justiça, o sistema de escutas telefónicas e até para magistrados. Ora, é importante falarmos sobre isto, porque temos que em consideração que este senhor hoje, que compactou com este senhor hoje, que é Primeiro-Ministro, tem uma rúbrica na 5 notícias, chamada As Causas, onde tenta passar um papel de integridade, mas tem mais dados vindos que muita gente. E agora vamos voltar às escutas. E afirma ter conhecimento de que uma testemunha da Judiciária não é fiável, revelando dessa forma que tem conhecimento de quem são as testemunhas do processo. Ainda no dia mais longo da vida do PS, Ferro Rodrigues diz António Costa, estou a citar o secretário-geral do PS, estou-me cagando para o segredo de justiça. Nos dias que antecederam à prisão de Paulo Poderoso, a Polícia Judiciária interceptou várias conversas entre António Costa e Ferro Rodrigues. Estas escutas levaram o Ministério Público a concluir que os deputados do PS tentaram fazer passar a tese da cabala a pessoas com influência e com notoriedade pública. São citados nomes de código, como o Dr. Lopes, que o Ministério Público acredita ser Pedro Santana Lopes, o gajo da Pedro Alves Cabral, que seria o ministro Moraes Charmento, o gajo do almoço de hoje, que seria o Procurador-Geral da República, e o Marcelo, que o Ministério Público diz ser o professor Marcelo Paulo de Sousa. Agora que já ouvimos as escutas, vamos fazer um pequeno resumo sobre os três intocáveis. Ou seja, temos Paulo Pedroso, que foi acusado por supostamente ter acusado de crianças, supostamente, não estou a fazer nenhuma acusação, e ele foi alivado pelo tribunal. E temos António Costa, que havia sido ministro da Justiça em 2002, mais ou menos um ano antes do escândalo da Casa Pia arrebentar, é apanhado em escutas, onde revela que está a tentar exercer pressão sobre a Procuradoria-Geral da República para safar e ilibar Paulo Pedroso. Mais grave é que supostamente teve conhecimento das testemunhas tendo uma clara violação do segredo de justiça. E como não podia deixar de ser, Ferro Rodrigues, que com o seu sexto sentido a arrebentar por todo lado, diz, estou-me cagando com o segredo de justiça, é caso para dizer e perdoem-me a expressão, mas acredito que se adequa quem tem que o tem medo. O Ministério Público considera que o almoço do Procurador-Geral da República e Jorge Sampaio, na altura Presidente da República, serviu para exercer pressão sobre o caso Casa Pia. O Ministério Público conclui que tentaram exercer pressão junto da Procuradoria da República e passaram uma suposta tese de cabala, pedindo aos intervenientes, e claro, para relaxar o sexto sentido de Ferro Rodrigues, que sabia miraculosamente que ia ser implicado antes de toda a gente. Vamos só realçar outros nomes que estão citados nas escutas, como temos também Marcelo Rebelo de Sousa, hoje Presidente da República Portuguesa. Agora que já relembrámos os fatos importantes sobre este escândalo, vamos analisar onde estavam os intervenientes em 2002 e onde se encontram atualmente, para precedermos a teia socialista de corrupção e de influências em que o nosso país se encontra e o povo português parece não querer mudar. E vamos ver onde está hoje Paulo Poderoso. Paulo Poderoso estava em 2003 como Deputado e Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Foi acusado no âmbito de casa-piede, mas foi libado. E libado porque, supostamente, tenho que falar assim, espero que compreendam, por pressões exercidas pelos amigos poderosos e quando moveu um processo contra o Estado, perdeu na relação os seguidos comentários por parte dos juízes. O Supremo Tribunal de Justiça considerou não ter existido erro grosseiro, mencionando que havia fortes indícios da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças, puníveis com pena de prisão de máximo superior a 3 anos, alegando também o risco de perturbação séria do inquérito e um sentimento de insegurança e de desacualidade públicas. Qualquer outra pessoa com estas acusações, onde é que estaria hoje? Possivelmente desempregado em receber o RSI ou com um cargo muito menos glamouroso como consultor da Santa Casa Americória de Lisboa. Foi contratado em 2020. Possivelmente, se calhar, até Montano Gomes, quando o contratou como assessor de campanha. Mas andando para a frente, vamos ver então o nosso querido Primeiro-Ministro António Costa. António Costa, que em 2003 era ex-Ministro de Justiça, usou os seus conhecimentos enquanto ex-Ministro de Justiça, caro que exerceu até 2002, para condicionar a investigação sobre os abusos da Casa Pia, a Paulo Pedrosa e Félio Rodrigues, amigos do peito, como vimos anteriormente no vídeo. E onde é que está hoje António Costa? António Costa é hoje o nosso Primeiro-Ministro de Portugal. Estamos muito bem entregues, como podem calcular. Começou em 2002, 2003, e chegou hoje a Primeiro-Ministro. Vem aí uma bazuca europeia. Querem ver como o Sócrates vai ser o menino ao pé de António Costa? Estou a supor isso aos meus pensamentos. Vamos continuar com a nossa investigação. Eduardo Ferro Rodrigues. Eduardo Ferro Rodrigues, em 2003, é secretário-geral do Partido Socialista. Usou o sexto sentido. Alertou que poderia ser implicado no caso Casa Pia. Referiu-se que estava a cagar para o segredo de justiça. E exerceu pressão sobre a Procuradoria-Geral da República. Qualquer outra pessoa, com estas acusações e com as escutas que estavam, ou estaria presa, ou estaria num cargo privado, num público, algo do género. E onde é que está Eduardo Ferro Rodrigues hoje? O nosso querido Eduardo Ferro Rodrigues hoje, é só o Presidente da Assembleia da República. E sabe o que é que eu digo isto? Vergonha. É uma vergonha ele está a exercer um cargo público ou qualquer outro tipo de cargo. De estar preso. Aqui. No entanto, decidimos ir um pouco mais além. Recordam-se de ter dito anteriormente, para reterem o nome do Procurador João Guerra, Ora, vou-vos apresentar os Irmãos do Metrário. Começamos que o Procurador João Guerra, já falámos anteriormente do nosso vídeo, que por acaso, um mero acaso, é irmão de Carlos Guerra. Sabem quem é Carlos Guerra? Era o antigo Presidente do Instituto da Conservação da Natureza, que não viu nada de errado na construção do Freeport. Do Freeport. Mas acham que fica por aqui. João Guerra e Carlos Guerra têm um terceiro irmão. Sabem quem é? Ouviram falar nisto nome recentemente? Que é José Guerra. Procurador, que já trabalhou no Eurojust, sob a tutela de José Lopes da Mota, a quem vamos falar mais à frente, o qual se veio a demitir após ter sido condenado de uma suspensão. Fiquem surpreendidos. Por pressionar os Procuradores, no âmbito do processo do caso Freeport, que recorte-se, foi viabilizado por um dos manos Guerra. Neste caso, Carlos Guerra. Mas não ficamos por aqui. José Lopes da Mota faz parte do Gabinete de Francisca Van Duren. E Francisca Van Duren, em 2007, era Procuradora-Geral do Distrito de Lisboa. Ora, foi exatamente Lopes da Mota, adjunto de Francisca Van Duren, quem nomeou José Guerra para a Procuradoria Europeia através de um currículo falso, que Francisca Van Duren referiu ter sido enviado com lapsos. São muitas coincidências e muitos erros, por acaso. Ninguém tem nenhuma intenção. É esta a mensagem que tentou passar ao povo português. Ora, temos aqui toda a pandilha completa. E quais foram as conclusões que podemos tirar? Que em 2003 e 2004 reventaram dois câmbulos de corrupção e pedofilia, que os seus intervenentes, na altura, usaram todo o seu pedido de influência para condicionar a justiça portuguesa, como, aliás, foi referido pelo Ministério Público. Agora, em 2021, esta pandilha de supostos, e só obrigada a dizer supostos, pedófilos e ladrões, comandam destinos do país, comandam de assalto os órgãos de soberania e da justiça portuguesa. Preocupa-me o Estado de Portugal, quando a população portuguesa não consegue ver a máfia que assaltou o nosso país, cometendo crimes, roubado do povo e se indipune. Temos Fé Rodrigues e António Costas em órgãos de soberania quando foram apanhados em escutas a tentar influenciar a justiça portuguesa. Temos João Guerra, um procurador que foi... teve queixas. Carlos Guerra, do caso Freeport. José Guerra, que foi nomeado procurador europeu, depois de ter sido dispenso por pressão ou procuradores no caso do José Sócrates. José López Amotti e Francisco Bandunan, todos intervenientes de 2003 que agora estão no governo em 2021 ou têm relações com o governo. Foi o vídeo de hoje. Esperamos que tenham gostado. Nós honestamente não gostámos de refletir este vídeo. Sentimos desinujados e revoltados. Mas mais que os nossos sentimentos de revolta, é a nossa convicção que o povo português vai expressar toda esta corja do governo. Coloque um like, partilhe com os vossos amigos e conhecidos, subscrevam o canal e obrigado por assistirem.